A paz de Deus aí a todos, vamos aqui para mais uma aulinha, tá bom? Como eu vi a necessidade de tulipas, que eu não tinha aplicado ainda para vocês, vamos agora pintar tulipas, né? E o interessante dessa aula de tulipas é porque tem muitos elementos aqui por baixo. Uma dica que eu dou quando tem esses elementos assim por baixo, é você já pegar aqui um lápis 6B, né? Que é esse lápis que eu uso, ó, 6B, e já começar a fazer a marcação de sombra de tudo que está por baixo, gente, ó. Tudo que está por baixo, automaticamente vai receber aqui, ó, sombra, tá bom? Que é a sombra da flor de cima, tá certo? Então, essas partes assim, todas elas recebem sombra. Então, eu já marco aqui para a hora que eu for pintar, tá bom? É, já está, já facilitar, né? Já está aqui, ó, bem mais definido. Ó, essas partes aqui também. Certo, ó? Então, eu já marco. Por quê? Porque facilita para mim entender aí o desenho em si, tá bom? E aí o próximo passo que a gente vai fazer. A gente vai escolher o verde base, que é o que a gente vai passar por baixo, e vamos preencher. Eu vou aqui preencher ele com esse verde aqui, ó, folha, tá bom? Vou preencher com o verde e folha. Pego aqui só para encher, pessoal, ó. Primeira coisa é a base, né? E sempre a gente vai pintar o quê? Aqueles elementos que estão por baixo. Por isso que eu coloquei aqui, né? Que a gente está chegando aí no final do curso. Então, eu coloquei aqui essa questão desses elementos, assim, emaranhados, né? Assim, por baixo, para que vocês consigam aí já ter essa visão, tá certo? Ó, e vamos lá. Preenche, gente, com facilidade. Depois vem o quê? Sombra, né? Essa odd, tá? É sombra e luz. Gente, eu levei esse corte, ficou feio, não foi? Eu levei na cadeira, na cadeira de rodas, aí, quando a gente vai rodando o pneu, ela tem um ferrinho. Aí, sempre que eu pego ali, que eu passo a mão ali, eu acabo me cortando. Ó, essa parte aqui do talo dela, né? Ó, a gente deixa para depois. Essa aqui eu não coloquei talo. Esse galinho, né? Que a gente chama de talo, galho. Faço primeiro essa base. Tulipa, gente, é uma das pinturas que eu acho mais fácil de pintar. É muito fácil. Ó. 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 Olha aí. Se você quiser pintar, se você quiser preencher, se não for dificultar, se você conseguir aí separar, tá? Você também pode já preencher, tá? Se você conseguir separar, distinguir a separação do risco, tá bom? Agora, se você ver que vai ter dificuldade, então você evita. E aí, o que é que eu vou fazer? Vou pegar agora o verde mais escuro. Eu vou utilizar o pinheiro, tá bom? Para a gente fazer aí essas sombras, tá bom? Vamos aí provocar essas sombras, ó. Primeiro a sombra, qual eu coloco? As de baixos aqui, ó. Tá bom? As que estão por baixo. Esse pincel é um pouco ácido, gente. Vocês perceberam que ele passa como se fosse riscando a tinta? Tem uns pincéis que é assim. Eu gosto de pincéis mais macio. Ó. Esse aqui é bem mais macio. Então, eu venho aqui colocando essa sombra, ó. Ali onde eu marquei, viu? A facilidade de você marcar aí, ó. Pessoal, essa sombra aí é separada da sombra que a gente vai colocar, por exemplo, de um lado debaixo da folha. Essa sombra é a que é provocada por o elemento, entenderam? Ó, é a sombra que é provocada aqui pelo galhinho, pelo elemento. Então, você coloca e exsuma, ó. Essa sombra foi provocada por esses elementos, certo? Ó, venho aqui. Olha lá. Venho agora aqui desse lado. Tá? E a luz vai ficar do lado de cima, ó. Essa aqui não tem nada a ver agora com o elemento, tá bom? A sombra natural da folha é essa. Ó, então, eu vou aqui dar uma varritinha. Vendo, ó. Limpando aí. É a sombra natural da minha folha, ó. Venho aqui também. E aqui também a sombra natural, né? Da folhinha, ó. Desse lado de baixo. Tá aqui aquele degradê de cores. Certo? Vou até certo ponto, ó. Pra somar aí o nio com a outra sombra. Calma, gente. Que a gente ainda vai, né? Vamos colocar a luz também. Ó, toda de um lado da folha. Entenderam agora? E aí eu venho. Professor, e agora, onde vai? Ó, aqui também, desse outro lado aqui de baixo, a sombra natural da nossa folha, né? Ó. Olha lá. Professor, mas e agora? E a luz? Gente, a luz vai do lado de cima. Ah, mas essa tem parte aí dela que não tem a parte de cima, gente. Então, você, o que é que você vai fazer? Vamos pegar aqui, ó. Esquinha do branquinho. E vamos lá. Presta atenção. Tá bom? Esquinha do branquinho eu vou logo nessa, ó. Que tem o lado de cima. Tá vendo? Ó. Eu venho aqui. Com um pouquinho de branco. E vou esfregando, ó. Até o meio, ó. Um pouquinho. Apagando aí o branco, tá, gente? Apaga bem esse branco, ó. Que é só pra ficar aí um pouquinho mais claro, tá, gente? Só uma luz. Ó. Sempre eu vou esfregando, ó. Dou aqui o acabamento. Olha aí. Como vai ficando. Professor, vamos lá. E essa agora, gente? Essa agora, você só vai aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Onde ficou um pouquinho de luz. Tá? Um pouquinho que não pegou sombra, ó. Aí você vem aqui, ó. Perto da sombra. E coloca um pouquinho. Porque você não pode colocar aqui embaixo. Que aí embaixo é sombra. Ó. Aqui desse lado de cima. Deu pra colocar normal. Essa outra. Esse pedacinho aqui de cima. Ó. Dou a entradinha aqui. E aqui um pedacinho onde ficou. Não pegou. Né? Sombra. Tá vendo? E aí você faz aquela união aí das folhas. Ó. Pronto. Só isso aí. Certo? Vamos agora. Agora vamos trocar aqui um pouco verde. Para fazer. Vamos pegar aqui, ó. Fazer o galinho um pouquinho mais envelhecido. Para diferenciar aí um pouco. Tá certo? Vamos pegar aqui um pouquinho do sépia ou oliva. Para diferenciar aí o verde. Ó. Venho aqui. E vou fazer esse galho. Vamos fazer aqui também um galinho nessa. Tá bom? Puxando ali para o pezinho. E vamos dar aqui uma rodadinha para dentro. Puxando aqui um galinho. Aqui. Puxa aqui e joga um pouquinho para dentro. Ó. Esquinha do branco. Vamos fazer aqui. Aqui. E para dar aquele efeito redondo. Você volta arredondando. Igual cenoura. Lembra? Igual a cenoura. Bem com calma. Olha lá como fica arredondado. Entenderam? Ó. Passo aqui. E aí eu tento arredondar. Passo aqui. E eu tento arredondar. Olha lá. Entenderam aí? Viram aí? Separamos aqui as folhas. Ó professor. Mas se eu quiser mais. Definir mais essas sombras. Gente. Se você quiser separar a sombra natural da folha. Tá? Se você quiser separar aí a sombra natural da folha. Por uma sombra mais escura. O que é que você tem que fazer? Por exemplo. Eu posso pegar aí o pântano. Verde pântano. Que é um verde mais escuro. Pegar um pouquinho. Deixa eu botar aqui o pincel. Um pouquinho dela gente. E você pode ir ó. Embaixo aqui das sombras. Colocar aí mais um pouquinho. Para separar mais ainda. Caso que. Ó. Ficou mais escuro. Fica mais bonito ainda. E mais correto. Tá bom gente? É uma. Outra sombra mais escura. Ó. Tá vendo? Separa mais ainda. Dá um. Deixa mais baixo. Um pouco. Tá gente? Ainda é o seu trabalho. Ó. Tá vendo? Ó. Vai deixando aqui. Mais baixo. Quando a sombra deixa baixo. Não é isso? Ó. Olha como fica mais destacado. Nosso trabalho. Ó. Ganhou mais vida. Entenderam? Essa questão de tom e sobretom. De sombra aí. Gostaram? Vamos agora. É porque você se atrapalha um pouco. E eu entendo. Né? Quando tem muitos elementos assim. Um por baixo. Do outro. Então a questão é essa. Provoca uma sombra. Se você ver que não separou. Coloca outra sombra por baixo. Até separar um elemento do outro. Agora preencher aí a tulipa. Eu vou usar amarelo cádimo. Pode fazê-la qualquer cor. Né? Tulipa qualquer cor. Fica linda. Preencher aqui ó. Só preencher. Preencho ela toda. Não tem erro. Tulipas. Você vai ver que delícia é pintar a tulipinha. Olha lá. Vou pintar duas amarelas. Tá gente? Pintar essa também aqui. Amarelinha. Tirar aqui que ficou a limita tinta. E agora? Qual a regra? Sombra. Posteriormente luz. Primeiro sombra. Nessa ordem. Depois luz. Para sombra eu vou utilizar aqui ó. Um pouquinho. Deixa eu me ver aqui. Cadê gente? Eu iria fazer ela bem diferente. Mas eu não. Achei aqui a minha tinta. Eu iria usar. Deixa eu ver. Um pouquinho do carmin gente. Vermelho. Carmin. Você pode usar o cerâmica. O caramelo. Tá bom? Ó. Mas eu quero ir com o carmin aqui. Dando uma diferença. E aí eu vou mesclando. Ele vai ficando tipo um caramelo. Quando ele toca no... Ó. Tá vendo? Ele vai ficando tipo um cerâmica. Quando ele toca no amarelo. Olha lá. Aí pego aqui. Venho aqui no meio. Separo aqui por baixo do traço. Olha lá. Só isso. Mesma coisa nessa ó. Venho aqui por baixo. Faço aqui todo esse contorno. Ó. Excesso. Sempre jogando para cima. Tá vendo? Aí você vai passar uma isquinha aqui entre um traço. Tá vendo? Entre a linha. E na boca. Boquinha dela aqui. Você passa logo. Igual a rosa, né gente? Essa parte aqui da boca dela. Tá vendo? Que remete muito a rosa. E aqui também, né? Embaixo da linha. Aqui embaixo da linha a gente vem. Ó. Dá aquela limpada. Olha que linda essas tulipas. Tá ficando. Para iluminar, você vai usar amarelo canário. Tá bom? Ah gente, que linda, né? Tulipa é muito linda, gente. Eu adoro dar tulipas. Agora vamos clarear? Vamos iluminar? Canário. Gente, dá pra perceber que ele ilumina, né? Ó. Olha lá. Tá vendo como é simples? Pego aqui. Pego aqui a pontinha do mesmo pincel. Venho aqui. Aqui. Eita gente, meu pincel sujo. Lembra-se de limpar o pincel. E secar bem, tá bom? Para não interferir aí no trabalho. Ali não pegou aquela hora. Vem aqui. E aí eu puxo aqui a primeira. Ó. Descendo. Pertinho da minha sombra. Segunda aqui do outro lado. Um de um lado. Você vai para o outro lado. Aí agora eu pego a do meio. Um para um lado. Ó. Bem pertinho. A sombra fica lá aquela filipinha no meio. Puxo. Toco aqui a ponta. Venho aqui do outro lado. E jogo aqui para baixo. Olha aí. Certo? Venho aqui. Puxo. Do outro lado. Ai gente. Só um segundinho. Meu pé doeu um pouquinho. Ele fica apoiado no chão. E dói um pouco. Para um lado. Para o outro. Olha que lindo. Ai. Deixa eu colocar aqui em alguma coisa. Deixa eu colocar aqui uma caixinha, tá gente? Para olhar aqui meu pé. Muita dor agora. Vamos lá. Mas vamos lá. Terminar com a ajuda de Deus. Deu uma dorzinha ali. Ó. Puxo aqui. Puxo aqui do outro lado. Ó. E aqui. Olha que lindo, gente. Você pode tocar aqui um pouquinho nesse próprio amarelo, ó. Colocar aqui só uns granitinhos, gente. Só uma coisinha, ó. Com o próprio amarelo. Olha que beleza. A outra cor. Fica aí. A gente pode pintar qualquer cor. Tá? Qualquer cor. Vou pintar de branco. Para dar uma quebrada no tom. Não pinte muita cor quente, não, gente. Por exemplo, já pintou aí vermelho. Ou pode ser um rosa. Tá rosa, né? Para... Também. Ou branca. Ou rosinha. Uma coisa mais clara, mais leve. Para não ficar tão pesado. Ó. Vou pintar aqui de rosa. Rosa pink. Ou pode ser chá. Preenche. Não tem erro. Só preencher. Ó. Agora o quê? Qual a sequência? Luz ou sombra, gente? Sombra, não é isso? Sombra. Próximo passo. Sombra. Sombra do rosa é o... Púrpura. Pego aqui o púrpura. Pode ser vermelho escuro também, gente. Tá? Tem um vermelho escuro que é muito bonito. Ó. A parte de baixo. Circula até em cima. Excesso. Varrendo para dentro. Circulo aqui embaixo. Excesso. Varrendo para dentro. Um pouquinho de sombra aqui entre essas linhas. Por baixo da linha. E boca. Aqui na boca dela. Para dar profundidade. É isso? Agora vou com... Pode ir com rosa bebê. Pode ir com pink. Oh, perdão. Rosa bebê. Pode ir com tutti frutti. Eu vou aqui com um pouquinho do branco. Só para dar aqui uma... Vida. Bem leve também. Cuidado ali para não invadir a sombra, né? Aí pego aqui. Jogo para baixo. Vou para o outro lado. Tinta na ponta. Contorno para um lado. Contorno para o outro. E jogo para baixo. Pronto, gente. Só isso. Pega aqui um pouquinho de branco, ó. Só para dar uma quebradinha aí, tá? Se quiser colocar uns arabescos aí, pode colocar também. Tá bom? Coloquei só um isquinho de branco. Gostaram aí da aula de tulipas? Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos. Em breve, quando terminar esse curso, eu vou fazer o curso avançado, tá? Que é um curso onde a gente pega algo mais complexo, mais pesado, tá, gente? Porque aqui tem muita gente que começou do zero, né? A maioria começou aí do zero. E graças a Deus aprenderam bastante, tá? Tenho a sã consciência de missão cumprida com tudo que vocês aprenderam aí. Foi um pouco do que eu sei e que eu estou doando de coração, tá bom? Deus abençoe a todos.